A equipe do Overwatch sempre surpreende a gente com uma atualização legal, uma atualização interessante e dessa vez eles estão fazendo uma campanha para o câncer de mama, que é bem importante fazer essa campanha e eles lançaram uma nova skin para Mercy, o nome da skin é Mercy Rosa, é um novo visual beneficente ele vai estar disponível do dia 8 hoje até dia 21 de maio, então a Blizzard vai doar 100% da renda arrecadada com a venda do novo visual da Mercy Rosa para uma instituição de câncer com uma garantia de no mínimo 250 mil dólares a Blizzard vai divulgar o total doado após o término da campanha e a missão dessa fundação é garantir o avanço das pesquisas mais promissoras do mundo para erradicar o câncer de mama Então eu estou colocando para vocês na tela a nova skin da Mercy, a Mercy Rosa Cara, essa skin é sensacional, eu estou simplesmente apaixonado por essa skin Eu jogo muito de Mercy, eu quero ter todas as skins dela e, mano, sério, eu vou comprar essa skin de certeza até porque, além da skin ser muito legal, a gente vai estar ajudando uma boa causa Então, se você puder ajudar, se você tiver a oportunidade de ajudar a condição financeira, ajude Você vai poder comprar em 3 plataformas, PC, Playstation 4 ou Xbox One Então você pode escolher a plataforma, eu vou colocar aqui na tela para vocês Quanto vai custar cada skin, cada plataforma, tá? No PC, se você quiser comprar, ela custa 50 reais, tá? É um preço caro? É um preço caro para uma skin Porém, você vai estar ajudando uma instituição do câncer de mama Não apenas comprando essa skin, ok? Então, eu acho que vale muito a pena o esforço para ajudar Para poder pegar essa skin sensacional Lembrando que você também pode comprar no Playstation 4 Está um pouco mais barato Está 45 reais no Playstation 4 E se você comprar no Xbox One, é o lugar mais barato Ele está custando 29 reais Eu não sei por que que sempre no Xbox as coisas são mais baratas Porém, a Microsoft faz um grande trabalho aí nessa parte de preços, né? Então, se você quiser comprar pelo preço mais barato, está 29 Então, dessa forma, você vai ajudar a instituição E vai ganhar essa skin sensacional da Merce Que, na minha opinião, olha, está entre as melhores já E é muito legal Muito bacana essa campanha da Blizzard Muito legal mesmo Se você puder ajudar, ajude Lembrando que a gente sempre traz novidades aqui no canal Então, não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar o seu like E até o próximo vídeo Valeu, galera Estou indo nessa Fui!